A questão pede ao candidato que escolha o material da tampa da panela com base nos intervalos da medida do raio BC. Em primeiro lugar, o candidato precisa considerar que não há verdadeira grandeza na imagem gráfica dada. O ângulo de 120 graus parece agudo e a medida do raio certamente será maior que 2 centímetros, como parece indicar o desenho. Quem fosse se basear nessa informação poderia escolher diretamente a alternativa A. As informações preciosas e necessárias do enunciado são que AC é igual a AB, que é igual a 10 centímetros, e que o ângulo BAC mede 120 graus. Assim, pela lei dos cossenos, é possível determinar BC. Usando a aproximação para a raiz de 3, BC fica aproximadamente igual a 17 centímetros. Pela tabela, o valor se encaixa no intervalo do material 4. Alternativa correta, D.